Oi pessoal, beleza? Vamos começar mais um vlog Hoje é domingo Eu recém acordei Então não vou acender a luz Porque o bebê tá meio Tô aqui dormindo Eu não acho Bom, nem sei que hora é Deixa eu ver Agora são nove e quatro Nenê tá aqui Eu não vou achar nada Deixa eu ver Tu tá acordado? Tu tá acordado? Tu tá acordado? Ele acordou De noite choveu um monte Vê outra voada Tudo Até eu coloquei umas velas aqui Pensei que ia faltar luz Mas não Agora tá um dia bem bonito Tá um dia bem legal Tem sol E provavelmente eu vou ficar em casa de novo Porque quem tem um bebê Não pode se dar um luxo E sair muito não Então É isso Depois eu vou Tô com calça de pijama Uma blusa Só não vou acender a blusa Tá? Então Depois eu volto Gravando mais um pouquinho Do vlog Tá bom? Eu vou tomar café agora Tchauzinho Oi pessoal Voltei Tô aqui Eu dormi de novo Também com a série Dormi de novo Com o Jonathan Então Tô aqui no banheiro Vou Tomar um banho Depois eu vou almoçar E Depois eu gravo mais um pouquinho Do vlog Pra vocês Tô aqui Esse vlog Vai ficar muito chato Muito chato O sol saiu Agora eu acho que vai chover Então é isso Até mais Oi pessoal Tô aqui Gravando mais um pedaço Do vlog O reflexo da luz Tá bem na minha cara O Jonathan tá aqui Eu tomei banho Almocei Já dei mamar pra ele Agora Eu vou descansar um pouquinho Com ele Vou tentar fazer ele dormir Ele tá pegando a corda Olha ele botando na boca Não Não Aí depois Eu volto Dá tchau Dá tchau Tchau pessoal O que eu tô procurando O que eu tô procurando? O que eu tô procurando? O que é que tu quer? Ai O que é que tu quer? Não para quieto Tu não para quieto não Ih Ih Gente Olha quem vai trocar a fralda agora Olha quem tá com os colchão de fora Olha A fralda tá cheia De xixi Ih Vamos trocar essa fralda? Vamos trocar essa fralda? Ih Vamos Mamãe vai trocar a fralda do nenê Tá? Nenê tá reclamando? Hein? É Quem foi? Agora são Cinco pra sete E o nenê tá muito bravo É O que foi? Reclama do meu Não Cadê o carrinho dele? Ó Ó Vai deixar amanhã anotar as coisas do vlog? Não vai? Oi pessoal Tô aqui gravando mais um pedaço do vlog Com o bebezão no colo Ele dormiu bem pouquinho Já se acordou Daqui a pouco eu vou dar banho nele E vou arrumar algumas coisas aqui Ele Eu não vou conseguir botar ele na cama Porque senão ele vai chorar E queria mostrar uma coisa Vamos ver se ele fica na cama Quer ficar na cama um pouquinho? Quer? A mamãe vai botar o nenê na cama, tá? Fica na cama Isso Olha o carrinho Ó Ih Ficou tudo aberto Deixa a mamãe Mostrar uma coisa aqui A jaqueta O dinheiro do meu pai ontem Tá bem escuro Achei muito linda Minha mãe também Adorou Mamãe já vai Ó Achei muito linda Tu quer pegar a jaqueta da mãe? Tu quer? Bom Bom Então é isso O vlog de hoje Foi pouca coisa Tava vendo Tava vendo O negócio aqui na Se fazer pro vlog Amanhã Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado E Até o próximo fim de semana Sábado ou domingo Eu vou gravar o outro vlog Então é isso Tchau E fique com o Baby John Agora Dá tchau Dá tchau Tchauzinho Tchau 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 Tchau